Santa Cruz está prestes a confirmar um novo volante, saiba mais sobre o jogador de apenas 24 anos. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora! O Santa Cruz segue trabalhando nos bastidores já visando a temporada de 2023. Após confirmar a chegada do treinador Ramiele Ribeiro, o tricolor começa a buscar seus primeiros reforços para o próximo ano. Em termos de jogadores, o volante Anderson Paulista, de 24 anos, deve ser o primeiro reforço confirmado. Marcelo Zotti, empresário do Atleta, confirmou o interesse de ambas as partes. Estamos conversando. Tem alguns detalhes em relação à moradia. O jogador tem interesse nesse mercado, muito pela família, por isso devem fechar, disse o empresário. Anderson Paulista, que atualmente defende o ferroviário, deve fechar contrato com o Santa Cruz até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. O volante chega após uma possível saída de Eliezer, que também joga no mesmo setor e despertou interesse de clubes do Rio Grande do Sul, além de clubes de fora do Brasil. O jogador vai ter um novo desafio pela frente, visto que ele atuava apenas em times do Nordeste desde o começo de sua carreira. O jogador foi revelado pelo Campo Grande. O volante atuou por diversos times do futebol cearense, como Calcaia, Guarani de Sobral e Casa e Ferroviário, além de uma passagem em 2022 pelo Afogados da Eliezerra, onde atuou pelo Campeonato Pernambucano e também na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o que você acha de Anderson? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.